Sou feito de barro, do pó dessa terra, o sopro de vida é o vento que sopraste em mim. Tu sabes quem eu sou, tu sabes quem eu sou, fui homem perfeito, completo inteiro, as colhas que eu fiz e a queda que eu vi, me separou de ti. Tu sabes quem eu sou, clamei o meu Deus em alta voz, Gritei o seu nome na noite escura, Cristo redentou, olhando pra mim, Abriu os seus braços e me chamou, vem, 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 vem. Vem, 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 miseric... Oi.